Tenoxicam é um anti-inflamatório muito potente e é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. Para que ele serve, efeitos colaterais e muito mais, tudo simplificado pra você. Sejam muito bem-vindos e roda a vinheta! Eu te peço pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal, assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Na descrição você também pode clicar nos links para entrar no grupo do Bula Simples no Telegram e seguir a gente no Facebook também. A gente espera por lá. O Tenoxicam é utilizado no tratamento de doenças reumáticas, como artrite e artrose, para o alívio de dores após cirurgias e também das cólicas menstruais. O Tenoxicam pode ser usado no tratamento de doenças com componentes inflamatórios, degenerativos e dolorosos, principalmente as doenças que afetam o sistema músculo-esquelético, como as seguintes doenças reumáticas. Artrite e artrose, espondilite e anquilosante, bursite e tendinite, síndrome ombro-mão, periartrite do quadril, distinção de ligamentos e entorces e também na gota aguda. E como eu falei, ele também trata dores após cirurgias e cólicas menstruais. Além do efeito anti-inflamatório, o Tenoxicam também tem efeito analgésico e antitérmico e inibe a agregação plaquetária, ou seja, previne a formação de coágulos. Ele não é corticoide, ele não tem hormônios em sua composição. Sua ação é semelhante à ação do Meloxicam e do Piroxicam. Você já conhece ou já precisou utilizar algum desses medicamentos? Conta aqui embaixo pra mim. O tratamento com o Tenoxicam é feito com apenas uma dose por dia porque seu efeito é de longa duração. Os comprimidos devem ser ingeridos com um pouco de água, junto com as refeições para minimizar os efeitos colaterais que são comuns aos anti-inflamatórios, principalmente em relação ao intestino e ao estômago. Para as dores parcirúrgicas, a dose padrão é de 40mg por dia por 5 dias. Para a gota aguda, a dose é de 40mg nos primeiros 2 dias e 20mg por mais 5 dias, totalizando 7 dias de tratamento. Para o alívio das cólicas menstruais, a dose diária pode ser de 20mg para as doses leves e moderadas e de 40mg para as dores mais fortes. Para todas as outras indicações como artrite e artrose, a dose diária recomendada pela Bula é de 20mg por dia. O tratamento pode começar por vintra muscular ou intravenosa com o tenoxicam injetável no primeiro dia ou nos dois primeiros dias e depois continuar via oral ou via retal. Inclusive, aqui embaixo na descrição tem um link para você conferir a Bula da versão injetável, junto com mais sugestões de vídeos que podem te ajudar. Pacientes com doenças crônicas podem usar uma dose menor de tenoxicam ao longo do tempo, visando diminuir os riscos dos efeitos colaterais. A Bula indica 10mg ao dia nesses casos. E os efeitos colaterais mais comuns durante o uso do noxicam incluem perda de apetite, tontura, dor de cabeça, ingestão, desconforto gástrico abdominal, queimação, azia, enjôos e vômitos, aumento na produção de gases, sangramento, perfuração e úlcera gastrointestinal que pode ser fatal, vômito e fezes com sangue, prisão de ventre ou diarreia, feridas na boca, gastrite e boca seca, piora da doença de Crohn e inflamação do intestino, acolite. Tenoxicam é perigoso para idosos? O uso de tenoxicam é muito perigoso para os idosos, pois nessa faixa etária os efeitos colaterais são mais frequentes, principalmente a ocorrência de sangramento e perfuração gastrointestinal que podem ser fatais. Além disso, o tenoxicam é extremamente perigoso para quem tem problema cardiovascular, então se você tem uma hipertensão não controlada, se você tem alguma outra condição, angina, você tem que conversar com seu médico, não tome tenoxicam por conta própria, porque além dele, o piroxicam e o meloxicam, que são da mesma família, eles são extremamente contraindicados para quem tem problemas cardiovasculares. Apenas adultos, a partir dos 18 anos, podem utilizar o tenoxicam, se você usa contraindicado para pacientes que têm alergia a qualquer componente de sua fórmula, ao ácido acetilsalicílico, a outros salicilatos e a outros anti-inflamatórios não esteroidais. Pessoal aí que tem alergia de pirona, não pode utilizar, tá? Principalmente quem já apresentou asma, rinite e urticária após usar alguns desses medicamentos. E quem já teve ou tem gastrite, úlceras no estômago e no duodeno, insuficiência cardíaca grave ou doenças graves do sistema digestório superior, também não pode utilizar o tenoxicam, principalmente quem já apresentou algum tipo de sangramento ou perfuração no estômago, devido ao uso desse tipo de anti-inflamatório. A segurança de tenoxicam não foi estabelecida durante a gravidez e a amamentação. Por isso, o uso deve ser evitado durante esse período e também por mulheres que estão tentando engravidar, pois ele pode prejudicar a fertilidade. E quanto às interações medicamentosas, o tenoxicam não pode ser utilizado ao mesmo tempo com outros anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, meloxicane, mesulida e com diuréticos poupadores de potássio. Qualquer outro medicamento que você faça uso deve ser informado ao médico antes de iniciar o tratamento. E isso é muito importante. O tenoxicam é um medicamento genérico e o seu medicamento de referência é o tilatil. Então, não tomem piroxicam, meloxicam ou tenoxicam por conta própria, tá gente? Hoje eu fico por aqui. Passa esse vídeo para aquele seu pai, sua mãe ou aquele idoso que você sabe que gosta de tomar um anti-inflamatório, que é viciado, para ele entender os riscos, tá bom? Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica, isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.